na Comissão de Constituição e Justiça e, afinal, no plenário. É com ela que nós vamos conversar ao vivo. Boa noite, Juliana. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Renata, foram 106 dias de espera só na Comissão de Constituição e Justiça, o tempo mais longo de um indicado à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, no fim, deu certo para André Mendonça.